O Instituto Nacional de Trânsito aprova a atualização de regras para implementação de pedágios eletrônicos em rodovias privatizadas. De Brasília, o Pedro Nascimento tem os detalhes. O Pedro, entre as medidas está o aumento no prazo do pagamento do pedágio sem que o motorista pague multa, né? Bom dia pra você. Exatamente. Bom dia também pra você, Kátia. Bom dia. Bom dia também pra todo mundo que tá acompanhando a Itatiaia nessa terça-feira. Aquelas praças de pedágio que a gente conhece, que tem a cancela, que tem a pessoa ali cobrando, tem até aquele letreiro luminoso ali com o nome da pessoa, aquilo ali tá prestes a ficar cada vez mais na lembrança, viu? Porque o governo federal fez uma atualização dessas regras pros pedágios conhecidos como free flow, ou pedágio sem cancela, né? E a expectativa é que a partir de agora todos esses pedágios passem por uma atualização e passem a adotar esse modelo. Ontem o Conselho Nacional de Trânsito, com o TRAN, se reuniu aqui em Brasília pra justamente definir a atualização dessas regras e esse modelo que será seguido a partir, portanto, dessa nova resolução. E pra isso a gente já tem as regras estabelecidas. Por exemplo, essa que você disse, que é um pagamento do pedágio que ele é feito posterior à passagem do motorista. Então, antes o motorista, nesses pedágios que já existiam, tinha até 15 dias pra fazer esse pagamento, só que agora eles terão até 30 dias pra poder pagar o pedágio após passarem por essa praça de pedágio sem cancela. E também tem uma atualização importante, porque caso esses 30 dias, o final desse prazo não dê em dia útil, isso segue pro próximo dia útil, ou seja, mais facilidade pro motorista poder pagar essa tarifa. Além disso, o usuário também vai poder ter, vai ter um canal de atendimento especializado onde ele vai poder contestar esse valor. Muitas vezes, às vezes, sai duplicado ou sai algum valor errado. Então, ele terá um canal específico pra poder discutir isso com a concessionária. Além disso, o governo tá centralizando todos os dados sobre as cobranças em apenas um único sistema que poderá ser acessado já pelo aplicativo da carteira digital de trânsito, que muita gente já tem acesso, né? Onde você consegue ver os dados do seu carro, os dados da sua carteira de motorista, multas que foram aplicadas e esse sistema será integrado com essa carteira digital de trânsito. E uma mudança muito interessante, Cátia, é sobre o trecho percorrido, porque a partir dessa mudança, a partir dessa nova cobrança de pedágio, os motoristas vão pagar apenas pelo trecho percorrido. Ou seja, vou dar um exemplo aqui de uma rodovia que eu conheço aí de Minas Gerais, que é a MG 050, que vai em direção ao centro-oeste, sul de Minas. Quem sai de Belo Horizonte e passa pela primeira praça de pedágio ali em Itaúna, possivelmente vai pagar um pedágio cheio, né? O valor que é cobrado já, que a gente já conhece. Agora, se a pessoa sai de Matheus Leme, ou tá fazendo o caminho contrário, vai sair de Divinópolis, vai ir até Itaúna, ele vai pagar um preço diferenciado, vai pagar um preço reduzido, porque ele percorreu menos quilômetros ali naquela estrada. E essa é a intenção do governo, que justamente as pessoas paguem um preço mais justo sobre aquele quilômetro percorrido. Todas essas regras, tudo isso que tá estabelecido, isso ainda vai ser publicado no Diário Oficial da União, e as concessionárias que já adotam esse modelo, elas terão 180 dias pra se adequar a esse prazo, e claro, também a expectativa que as novas concessões, e também as concessões que já estão aí, passem por uma atualização e passem a adotar esse sistema. Em Minas Gerais, a gente já tem um modelo de pedágio sem cancela, que funciona no sul do estado. Esse equipamento tá instalado na MG 459, perto ali de Monte Sião. E a gente também tem outras iniciativas que funcionam, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, e no Rio Grande do Sul. Inclusive, um modelo que funcionou pra estabelecer esses parâmetros, tá, justamente na rodovia Rio São Paulo, Rio Santos, perdão, que conecta o Batuba, no litoral de São Paulo, até a cidade do Rio de Janeiro. Então, essas são as novidades pro motorista, que já vai poder acompanhar a partir desse prazo de 180 dias. Só que fica um recado aqui, viu, Cátia? Porque, quando a gente fala de pedágio sem cancela, muita gente deve ter pensado, pô, vou passar aí no pedágio, e depois eu penso em pagar, esquece do prazo de 30 dias. Só que tem uma multa que foi estipulada, viu? Uma multa que é considerada grave, e que tá estipulada no valor de R$195,23. Então, muita atenção pro motorista que for passar nesse pedágio sem cancela, pra não perder esse prazo, porque depois dos 30 dias, essa multa já tá valendo, e vai chegar aí na sua carteira digital.